Uma feira na Europa, considerada a maior do mundo, reuniu mais de 100 países dispostos a vender o que tem de melhor na área de alimentos e bebidas. O Brasil marcou presença com produtos variados e fez bons negócios, como mostra a equipe do Jornal da Record que viajou até a Alemanha. Uma das maiores e mais antigas cidades da Alemanha. Colônia mistura marcas do passado medieval com a modernidade do país mais rico da Europa. Atrai visitantes de todo o mundo em busca de turismo e de negócios, como na Feira de Anuga, o maior evento da indústria de alimentos e bebidas do mundo. O tamanho da feira impressiona. São 11 pavilhões por onde passam mais de 150 mil visitantes. É um evento para profissionais, uma grande vitrine para mostrar novidades e a chance de fechar negócios milionários. Empresas de mais de 100 países apresentam o que querem vender para o mundo. Produtos sofisticados, mas também populares. A indústria de chocolates veio de Gana, na África, um dos maiores produtores de cacau. Super amargo, puro. Os mexicanos capricharam, é claro, na pimenta. Ah, tem que experimentar. Tranquilo, tranquilo. Vou provar mais picante. Agora eu senti, agora eu preciso beber alguma coisa. Posso beber aqui? Agora eu preciso beber. Olha, é forte. Impressionar os compradores é o plano também das nossas empresas. Quem organiza a presença brasileira é a Apex, a Agência de Promoção de Exportações. O Brasil tem se notificado como um dos maiores produtores e exportadores de alimento do mundo. Hoje somos o segundo em termos gerais de produção e exportação de alimentos. 84 empresas brasileiras vieram aqui para a colônia, com a expectativa de superar os resultados da última edição. Com contratos fechados aqui e principalmente nos próximos meses, a Apex prevê que os negócios cheguem a 1 bilhão e 400 milhões de reais. O frango é um exemplo de sucesso. Somos os maiores exportadores do mundo. Vendemos para 157 países. Patrick Topalik leva para o Kosovo, país do leste europeu. Diz que o produto brasileiro domina o mercado lá. E ele está comprando cada vez mais. Este comprador do Japão veio procurar doces para uma grande rede popular. Chocolate aprovado. Mais uma boa notícia para a indústria brasileira. Fazer a empresa marca se tornar conhecida é essencial. Eu acho que não é sentado no escritório que a gente vai conhecer compradores como a gente conhece aqui. Obrigado. Obrigado.